Olá! Não sou um artista de música só. Um grande artista precisa se reivindicar sempre. Por isso estamos aqui na página da Peps, no Facebook. Eu, minha mãe, minha irmã. E só vamos lançar nossa nova música quando atingimos 500 mil spam. Por favor, nos ajude. Minha vida está frenética. Frenética! Minha vida está frenética.